Por que o senhor disse que o Big Data já está afundando quem trabalha em TI? Porque ele representa uma mudança de paradigma, não só tecnológico, mas na própria estruturação e na compreensão das bases de dados. O Big Data te obriga a incorporar dados não estruturados a uma velocidade muito maior do que a nossa antiga capacidade, a nossa antiga compreensão de que bases de dados cruzadas e batidas umas com as outras iam produzir conclusões, estruturações ou ideias. O Big Data tem uma dinâmica de constante análise e reanálise que está realmente desafiando quase todos os profissionais e as áreas de TI. Hoje, por exemplo, os profissionais mais aquecidos, mais requisitados, mais buscados hoje no mercado são os que os americanos estão chamando de Data Scientists. Gente que consegue analisar esses fluxos cada vez maiores de informação e conseguir, em tempo hábil, produzir reflexões e conclusões que sejam úteis para a aplicação, seja de políticas, de decisões comerciais ou até mesmo estratégicas. Então, é um desafio que, de certa maneira, nós já estamos no meio do processo e tentando nadar num mar que só sobe. Como é que a Dataprev está trabalhando? Porque vocês lidam com dados de mais de 70 milhões de brasileiros. Como é que vocês estão atuando? Nós estamos tentando compreender o, digamos assim, o panorama estruturante dos nossos dados. Tentar descer para um nível mais estratégico de compreender a estrutura desses dados e prepará-lo para esse processo, onde nós temos que oferecer mecanismos para que os nossos clientes façam as perguntas aos dados. E não nós intermediarmos e tentarmos adivinhar reflexões ou previsões ou ideias ou informações gerenciais a partir desses dados. Nós temos que dar as ferramentas para os órgãos de governo poderem diretamente fazer, e aqui eu estou usando uma analogia bem inadequada, mas fazer perguntas a esses dados que possam, em tempo hábil, orientar as ações dos agentes públicos, que são os nossos clientes. Em termos de TI, o que isso significa? Vocês estão tendo que contratar novos sistemas? Vocês vão ter que ter uma TI mais unificada? Eu tenho a impressão, e nós estamos ainda na fase de reflexão e estudos, que nós vamos ter que abrir um pouco os processos para a inclusão de uma quantidade crescente de dados estruturados e não estruturados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje a Previdência recebe quase 5 milhões de ligações mês para agendar seus atendimentos em todo o país. Nessas ligações estão embutidas uma riqueza gigantesca de dados sobre a expectativa da população, o que ela espera, quais serviços ela precisa, geograficamente localizado, e as dúvidas que tem, que precisam ser analisadas e retirar políticas de orientação das mudanças no futuro. Essa análise antes era restrita apenas aos dados do CNIS, ao cruzamento de quem tem direito e quem não tem direito. Nós temos que antecipar processos, indo buscar os dados também de relacionamento com a população, cruzando com os dados das bases tradicionais. Esse é o grande desafio. Dar esse próximo passo de juntar a base que nós já dominamos e conseguimos qualificar com os dados indiretos, não estruturados, que também chegam de maneira tremenda junto ao governo. O senhor colocou efetivamente que para fazer análise do Big Data se exigem profissionais qualificados. Como que o governo trabalha nessa área se a contratação de profissional é complexa até na iniciativa privada? Olha, essa é uma pergunta que ainda ninguém tem resposta. O governo está buscando, como sempre, parcerias com universidades, que é sempre um celeiro nesse momento de salto tecnológico, e ao mesmo tempo, como foi mencionado aqui, muito atento às demandas e às ofertas do setor privado que possam resultar em agregação de novas práticas e tecnologias por meio de parcerias com esse mesmo setor. O senhor colocou também que há projetos que precisavam andar mais rápidos, entre eles o do registro civil único e da identidade nacional. Por que o senhor coloca isso? Olha, eu acho que o país precisa consolidar a infraestrutura nacional de dados, e aí não é nem a infraestrutura nacional de dados, é só a infraestrutura de dados. Então, o país precisa, cada vez mais, de alguns processos unificadores. Então, o registro de quem nasce, o registro de quem morre, a teia de relações do registro civil, casamento, filiação, a própria identidade, a aferição, até mesmo biométrica, dessas pessoas, o relacionamento de todos esses dados, mais as políticas públicas, mais a dimensão geográfica dos dados espaciais, mais toda a enorme e crescente produção de dados abertos. Tudo isso, e mais uma série de coisas aqui que eu nem mencionei, constitui o que eu estou chamando dessa infraestrutura básica de dados, que o governo ainda é o principal fornecedor, estruturador, realizador. Isso precisa ser coordenado para que possa estar a serviço da nossa sociedade. Eu tenho a impressão que essa discussão coloca de novo o governo como um dos maiores fornecedores do que é possivelmente a maior riqueza de qualquer sociedade, que são os seus dados e o seu conhecimento a seu respeito. Isso alavanca toda atividade econômica, atividade cultural, atividade social, atividade política, atividade de toda atuação é alicerçada nesse processo. E o Brasil cumpriu parte dessa agenda, mas ainda tem lacunas que precisam ser supridas. E tudo isso num tempo muito rápido, porque enquanto nós estamos discutindo uma agenda da sociedade da informação, uma agenda certamente do nosso tempo do século XXI, nós temos que discutir também a integração de 15 milhões de pessoas, ou 14 milhões de pessoas que não têm documentos, processos de alcance de luz nos rincões desse país, processos de produtividade, aumento de produtividade e competitividade, junto com a inclusão social básica. Então, isso é o que faz a riqueza e, certamente, o grande desafio desse país. Mas como acelerar, por exemplo, o projeto da identidade única, que está andando no ritmo bem abaixo do que se esperava? Eu acho que já há medidas em andamento no governo, liderados pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério do Planejamento, que vão responder à pergunta do como. Eu acho que mais importante hoje do que o como, porque essa articulação, como eu disse, está em andamento, é essa imperiosa necessidade. E não existe impedimento, nem tecnológico, nem orçamentário. É muito mais uma questão de alinhar todos os processos e alavancar essa decisão. Claro que, no governo, sempre a priorização de projetos é uma disputa que não passa apenas pela relevância do projeto, mas também pelas condições operacionais que existem ou não existem para a sua execução. Agora, o senhor colocou também que, no momento que se fala de se tratar dos dados, tem questão como a privacidade. Como lidar com isso? Pois é, essa, para mim, é uma resposta que a sociedade brasileira discute pouco e debate de maneira incipiente e não tem muita resposta. A área jurídica está caminhando para assegurar direitos de uma maneira muito adequada e muito adequada à nossa tradição ocidental, humanista, mas a prática e a tecnologia está caminhando para o outro lado. E, hoje em dia, a afirmação de que a privacidade é mantida e preservada, cada dia é questionada, cada dia é mais complicado de fazer essa afirmação. Então, eu acho que esse é um debate que ainda não está resolvido entre nós, não.